Salve, salve rapaziada, primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite a todos Rapaziada, estamos aí com mais um vídeo em nosso canal do Youtube E mais um carro pelo Youtube né rapaziada Se iniciando aí mais um vídeo Como vocês aqui acompanham aí o canal, viram anteriormente Um HB20 2017 Turbo Motor 1.0 de 105 cavalos no álcool E 85 na gasolina Pessoal, o carrinho ele tá muito top pra andar Lembrando, tá com difusor de escapamento O cliente ele é lá de Guarujá E ele tá acompanhando o canal há um bom tempo Ele veio instalar o difusor na Borozinho E logo após a Borozinho, ele veio até nossa loja instalar as fitas de LED Então ele falou, vai dar uma volta, vai fazer um vídeo Ele falou, pode acelerar, pode fazer um vídeo Até vou passar depois ali, colocar um álcool também no carro né Porque esse carro é flex, então ele usa gasolina, usa álcool Então se trata de um HB20, ele tá com 96.000 km A gente vai entrar aqui na retinha E vai mostrar pra vocês como que tá o andamento do carro né pessoal Tá com difusor, é um carro turbo Eu procurei no Youtube e não achei HB20 Turbo com difusor Então agora praticamente é o primeiro, vamos ver Ah pessoal, o carro anda bem É o que ele falou pra mim pessoal, o carro ele é 1.0 turbo Mas ele anda melhor que o 1.6 aspirado E isso é verdade Eu tinha andado no HB20 Turbo pessoal, mas o 2021 Esse 2017, que é uma carroceria anterior né Não tinha dirigido esse modelo aqui turbo não Tuxei o pé, o carro sobe rápido o giro Mesmo sendo 1.0 Ó, que ele tá carregado em 4.000 praticamente ó Pisei tudo Ele carrega rápido pessoal Joguei a segunda Pra reduzida né pessoal Dependendo aí Se o carro tiver um pouquinho quente aí né Tiver numa viagem longa O carro até pipoca na reduzida Mas o carro tá muito legal pessoal E o bom do difusor é isso né Que a qualquer momento Você consegue deixar o ronco do carro original Por exemplo, aqui eu tô parado Se eu quiser apertar o botão aqui Fecha o barulho Original Vou sair com o carro Ronco 100% original Não vaza nada Se eu quiser abrir eu aperto aqui ó Até a lenta do carro já muda pessoal Olha o barulho ó Vou desligar agora ó Original Isso aí top Então aqui pessoal Andando com o carro Ronco original Difusor Com a válvula fechada Joguei aqui ó Terceira Ronco extremamente original Não vaza nada de barulho Mesmo com a válvula fechada Ele tá com o ronco original Se eu apertar o botão aqui Abrir ó E aí agora com o ronco esportivo Se o cliente pegar esse carro aqui pessoal Fazer um remap Colocar um kit de intake Cayenne Com esse difusor Já muda drasticamente o carro Tenho certeza pessoal Que o carro ganhou aqui Pelo menos uns 5, 6 cavalos Só com esse difusor Quando você abre a válvula Meu O carro parece que dá uma alavancada Não é impressão ou barulho Pessoal Que o carro Ele acaba sim Ficando um pouquinho mais ágil Você percebe que a puxada do carro Fica diferente É um carro que não é gastão É um carro que Faz aí Pelo menos uns 10, 11 quilômetros Aí dentro da cidade Sabendo andar né Pode ser que faz até mais pessoal Tudo vai da forma que você anda né É um carro turbo 1.0 É igual um up né O up é econômico demais E anda muito Ó Vamos dar uma puxada aqui Muito pertinho Galvez Ó Vamos lá Que é o seguinte pessoal A gente vai parar pra abastecer o carro Então vamos dar a última aceleradinha aí Né Parada no semáforo Deixa o semáforo abrir A gente vai sair Dando uma tocada legal aqui Carregando o giro ali em 2.000 3.000 5.000 E aí E aí E aí E aí E aí Show de bola, pessoal Então é isso aí, rapaziada Mais um foguetinho finalizado Pra você que está acompanhando nossos vídeos aí no canal do YouTube E quer instalar um difusor de escapamento No seu HB20 Seja ele 1.0, 1.6 Aspirado, 1 turbo Chama a gente, agente seu horário Pessoal, fica muito top o barulho Fica legal mesmo E outros, tem a opção de andar com o carro Com ronco original e com ronco esportivo Então vale muito a pena sim O investimento Certo, família? Deus abençoe também O nosso amigo aí Deixar um salve aí pra ele Tamo junto, meu querido, obrigado pela confiança Veio aí do Guarujá Pra gente poder estar realizando esse serviço na sua nave E ter liberado o carro pra gente fazer um vídeo E aí acelerando, né? Tamo junto Deus abençoe Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau